Salve galerinha do YouTube e bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar trabalhando com planos de fundo, tá fazendo animação, movimento, testando transparência e tudo mais. Então eu vou criar um documento aqui, uma pasta na área de trabalho, a gente marque de background para a gente fazer um teste. Vamos abrir aqui o Bex. Ah sim, eu vou criar uma pastinha para a gente pôr os binários. São muitos arquivos para não ficar bagunçado. Bom, a imagem que a gente vai utilizar é de um trem. É um desenho que eu fiz aqui. Vamos aproveitar e fazer um joguinho. Beleza, essa aqui é a imagem. A gente tem essa cor magenta que vamos utilizar ela como transparência. A gente passa ela no imagenes. Ela é de 512 por 2,4. O tamanho padrão aí, para a gente poder fazer paralaxia, movimento, etc. Ok? Então aqui os arquivos, o mapa, a paleta e o número de tiles. Joia! Eu vou colocar aqui as variáveis padrões aí de offset, que é a memória e a screen. Já vamos chamar a label aqui, depois a gente faz ela. TrialTrain. Criar um laço para manter o programa aberto. Colocar um delayzinho. Nosso padrão, né? Beleza, agora eu vou criar a nossa label para desenhar o trem. Mas primeiro eu vou pegar o endereço de todos os nossos arquivos. Faleta Train, Tata File, que está na pastinha bin, né? BIN, barra, nome do nosso arquivo. Train do BIN, vírgula BIN. Fazer o mesmo aqui para os tiles. TileTrain. Na mesma pasta, ttrain.bin. E o mesmo aqui para o nosso mapa. mtrain.bin, vírgula b joinha aqui é o padrão vamos colocar aqui a nossa memória a memória dele é o número de tiles mtrain 237 a gente pega esse valor lá no imagenes pegar a paleta das cores plttrain 00 16 cores vamos pegar o endereço dos nossos tiles tiletrain, a memória a nossa memória padrão ali joia, joia vamos fazer a leitura com o reload o mapinha do train fazer dois laços for de 29 por 63 usar o radiant para capturar esses valores e desenhar eles com drawtile como a gente faz de costume posição de memória a cor da paleta paleta 0 que é a primeira é o nosso primeiro objeto mais a memória posição x posição y aqui eu finalizo o nosso next e é isso aí vamos testar para ver joia, joia simples, simples nosso plano de fundo é uma parte do nosso cenário a gente vai poder estar passeando por dentro desse trem joia, como a gente vai fazer isso o drawtrain ele está chamando a função está carregando os sprites e está carimbando ele na memória gráfica então o desenho está lá parado para a gente poder movimentar a gente tem que estar atualizando isso então eu vou criar uma função de controle para a gente poder estar mexendo movimentando o trem ou movimentando o personagem aqui é padrão joia recebe o que vem do controle se for 3 eu vou criar uma variável para a gente estar empurrando o nosso cenário vou chamar aqui de trem underline x tr underline x começando com 0 então esse valor vai estar aumentando toda vez que eu pôr para a esquerda é ao contrário caso não se eu estiver pressionando o número 2 ele vai estar diminuindo toda vez que eu pôr para a direita tr x menos menos beleza só isso não basta agora a gente tem que passar esses valores para a posição do nosso mapa que é muito fácil o bex ele facilita bastante eu vou criar uma função para fazer isso para deixar mais bonitinho chamar aqui de trem uma label eu sempre falo função e aqui vai ser o seguinte antes de começar toda vez que eu chamar essa label eu vou estar trocando o plano de scroll para o nosso plano A a gente tem o A tem o B e a gente tem também o window que é a janela de fundo essa aí não pode mexer essa daí não funciona é estática beleza utilizando o A porque é a primeira imagem a primeira que a gente fez é o trem vamos utilizar o scroll 2 para a gente poder posicionar de acordo com o valor de uma variável a gente coloca aqui para que lado que quer no caso aqui é left e eu vou utilizar a variável do trem x o valor que vier nela vai fazer com que o cenário se mova nada mais simples é muito fácil beleza estamos atualizando aqui e vamos testar para ver já é jóia está se movimentando aí o nosso vagão conforme eu mexo o controle para a esquerda para a direita beleza dá para a gente ver uma bagunça de cores ali dentro da janela é a nossa transparência já funcionando então agora a gente vai colocar um cenário por trás do trem e vamos utilizar ele como plano de fundo eu vou pegar aqui mais uma imagem já deixei preparada essa imagem aqui pode ser qualquer uma desde que tenha o número de cores o número de tiles não pode passar ali tem 1480 alguma coisa assim ou é 1380 beleza isso é uma cor simples eu quero trocar a imagem para escuro e deixar de noite e claro deixar de dia jóia passei aqui a imagem não é preciso mas é preciso os arquivos binários beleza o mapa do fundo a paleta das cores do fundo e o número de tiles do fundo belezinha vamos fazer a mesma coisa aqui vou chamar uma função para controlar isso vou chamar o label para carregar nossa imagem draw fundo aqui eu vou copiar tudo e vou fazer a mesma coisa para o nosso plano de fundo só vou trocar o nome ao invés de trem vai ser o fundo o número de tiles que é a nossa memória 383 e aqui eu vou ter que estar passando o gfx para ela também belezinha set gfx plane a scroll b é a nossa segunda imagem a gente só tem três planos de fundo a b e a window é o suficiente dá para fazer jogos maravilhosos aí que nem o final fight a nossa paleta das cores agora é a número um é a segunda eu posso colocar dois, três no máximo três são quatro paletas de zero a três em quinze cores cada uma vou trocar aqui o resto dos nomes tile fundo memória fundo a paleta fundo memória fundo também e aqui eu vou estar adicionando a memória do trem o trem veio primeiro ok vai ler o mapa do fundo vou adicionar aqui também na hora de fazer a leitura a memória do trem joia, joia vamos fazer o mesmo para os endereços deixei tudo como padrão é só trocar o nome paleta tile e o mapa nada mais fácil né joia, joia bom vamos criar uma função para controlar isso também porque o gfx inicialmente está no trem e eu tenho que passar o gfx para o outro plano de fundo para poder mexer ele também então eu tenho que estar chamando isso alternadamente go sub fundo o trem é o primeiro fundo depois e aqui eu vou criar label e já vou deixar o scroll plane com o b parecinha vai ficar alterando entre o b e o a embaixo eu vou dar movimento com o scroll ele vai para a esquerda na velocidade número 1 e é isso parecinha vamos testar para a gente ver joia, joia o plano de fundo se movimentando ali mas o nosso plano de fundo ele termina aqui ele começa mais para cima eu preciso descer ele para fazer isso é bem fácil eu venho aqui dentro da nossa label que controla o fundo vou colocar um outro scroll dessa vez o up vou fixar o valor em menos 70 para fazer isso eu tenho que usar scroll 2 a de cima é rolagem a de baixo é para posicionar e simples simples ele vai subir o nosso plano de fundo e vai alinhar do jeito que a gente quiser beleza? para ver as montanhas as árvores joia, joia esse daqui também é usado no trenzinho do final fight bacana é isso aí assim a gente pode movimentar o nosso trem também a câmera no caso só que quando eu movimento as velocidades são de 1 elas se igualam e dá a impressão de que o cenário parou mas tem um jeito de corrigir isso eu vou criar uma variável que vai estar verificando se eu estou indo para a esquerda ou para a direita vou chamar de right aqui quando eu pressionar para ir para frente o right vai ser igual a 1 então ao invés do trem voltar 1 pixel ele vai voltar 2 e embaixo na hora de voltar eu vou colocar o right como menos 1 ao invés dele voltar 2 ele vai voltar só 1 belezinha bom agora a gente coloca essa variável right no scroll ok então ele vai compensar e vai estar equalizando aí o movimento do trem com o personagem a gente vai pôr um personagem no próximo tutorial belezinha 1 mais right assim eu tenho que zerar a variável aqui toda vez que eu não estiver usando senão o valor vai fixar quando eu parar vai continuar tirando 1 ou colocando 1 belezinha agora sim vamos testar para ver joia joia agora o movimento e sincroniza com o movimento do cenário do plano de fundo a gente pode passar no trem aí está dando transparência nas janelas porque eu escolhi a cor magenta com transparência e joia joia fizemos uma animação plano de fundo de uma forma bem fácil mais fácil que isso não existe bacaninha resumindo aqui depois das variáveis a gente chama as imagens carimba elas na memória gráfica a gente tem três memórias que é o plano de fundo o scroll a e o scroll b utiliza o controle para movimentar chama as mesmas labels para poder estar atualizando tem que estar tudo na ordem primeiro segundo terceiro e aqui aplica o GFX na vez de cada uma simples é isso aí espero que o pessoal tenha gostado com certeza deu para entender e até a próxima aí galera continue aí com a gente no nosso canal assim se o pessoal tiver sugestões de outros projetos é só colocar aí nos comentários comente aí o que vocês acharam desse método valeu Tchau